Fala galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal Authentic Tech, Rodrigo Vaz falando. Pessoal, temos em mãos aqui o Huawei Mate 20 Pro. Esse vídeo é especial para os haters, tá? Se você é um hater, então já deixa o like no vídeo. E se você não é também um hater, pode deixar porque você vai curtir o conteúdo nesse novo vídeo. O meu vídeo anterior que eu fiz do Huawei Mate 20 Pro, o que eu não gostei, gerou uma série de críticas. Os haters caíram em cima, arrebentando, dizendo que é palhaçada, é frescura, é bobeira. O desbloqueio de digital por ser no ponto exato da tela ali, senão não funciona. Isso realmente me incomodou e eu quis compartilhar com vocês. Eu acho que eu tenho direito disso e a obrigação de fazer isso. Eu não estou aqui para trazer para vocês o que é bom, mostrar o que é bom e o que funciona. Isso todo mundo faz. Eu estou aqui justamente para testar o aparelho e trazer para vocês o que ele pode ter de problemas ou de situações inconvenientes. E essa questão da digital na tela, para mim, passou a ser algo incômodo, tanto que eu desativei essa função. Mas hoje, haters, eu vou trazer para vocês aqui, fanboys da Huawei, uma função muito show de bola, espetacular, que esse smartphone tem através da utilização da câmera com inteligência artificial. Vocês podem ver ali ao fundo que eu tenho uma maçã, uma banana e um alface. Eu vou ligar aqui agora a câmera. Vamos iniciar a câmera. Ele abre normalmente a câmera, tá? E você tem que vir aqui em cima, nesse símbolo da High Vision. Ele já vai ativar a câmera com inteligência artificial. Deixa eu chegar para o lado aqui. A banana e o alface. E vou colocar somente a maçã. E vamos botar ele para identificar a maçã aqui. Maçã. Está vendo aí? 138 calorias. 250 gramas. Dá até o peso, hein? 256 gramas. Até o peso da maçã ele dá. Vamos trocar aqui agora. Vamos trazer a banana. Para você que quer regrar a sua dieta aí. Olha lá. Banana. 81 calorias. 87 gramas. Vamos botar aqui agora o alface. Vamos ver o que ele vai me dizer desse alface. Está aí, olha. O alface inteiro. 140 calorias. Está me dando aqui. Beleza? Então, galera. Conseguiram ver aí? Pegaram a planta da situação, a planta do negócio? Curtiram ou não curtiram essa função do Huawei Mate 20 Pro? É top ou não é? É o melhor do mundo ou não é? Digam para mim, por favor. Antes de chegar aí criticando e descendo além. Dizendo que o Rodrigo fala bobagem. Que o Rodrigo não sabe o que está falando. Que o Rodrigo só quer gerar likes. Só quer gerar views. Está aí, galera. Então, uma função espetacular desse smartphone. Que para mim, volto a repetir, é o melhor do mundo hoje. E esse aparelho, o melhor do mundo, pode ser seu. O link vai estar aqui na descrição para você participar da rifa do sorteio dele. Mas, Rodrigo, eu não quero participar da rifa. Eu quero comprar. O meu WhatsApp vai estar aí embaixo também. Para você fazer contato comigo. E eu faço o redirecionamento para você. Eu mando esse smartphone comprando aqui. Enviando direto para a sua casa. Está certo? Foi isso então, haters. Espero que tenham gostado dessa vez. Estamos juntos. Fiquem com Deus. Forte abraço. E até a próxima. Valeu!